Em Ferraz de Vasconcelos, o corpo de uma mulher é localizado, é a Manuela, dois dias depois do sumiço. Eu vou trazer a reportagem e na sequência eu vou com a nossa gigante aí, Tainara Figueiredo, o nosso Valdir Cândido e o Wagner. Põe no ar. Gritos no terreno. A gente ouve uns gritos, uns gritos, socorro, povo. Local ermo com mato alto. Uma das suspeitas, inclusive, que ela tenha sido vítima de violência sexual. Esconde um segredo. O corpo encontrado aqui é a primeira peça de um quebra-cabeça que a polícia ainda precisa montar. A vítima é uma mulher jovem e bem vestida. A senhora conhece a garota então também? Conheço. É uma garota estudiosa? O que a senhora sabe dela? Sim. Nossa, é uma menina decente. Eu vi ela nascer. Entendeu? Mora aí desde que nasceu. O que aconteceu com a vítima trabalhadora nesse local cercado por vegetação, lixo e entulho. E a gente percebe que não tem câmera de segurança aqui perto, né? Não, tem segurança, não tem poste, não tem muita iluminação, aí os caras aproveitam, né? Nossa equipe localiza a testemunha que ouviu o pedido de socorro da vítima. O que a senhora ouviu exatamente naquela madrugada? É o que eu falei pra ela, né? A gente ouviu uns gritos, uns gritos de socorro. E só isso, mais nada. Dava pra ouvir a palavra socorro? Dava, dava. E era de uma mulher? Era voz de mulher. Olha, o mistério começa exatamente nessa rua sem saída. É que bem ao lado tem essa enorme área de mata. Um local que, segundo os moradores, é usado principalmente por usuários de droga. Que vêm aqui de madrugada pra consumir o entorpecente. Abriram, inclusive, uma trilha pra passar por aqui. O Anderson Rosa mostra pra gente que tem lixo pra todos os lados. Muito entulho jogado aqui de forma irregular. E a gente perde de vista essa área de mata, que é muito grande, escura. Agora, será que tem relação o desaparecimento de Grazielli? Já que não há iluminação, muito menos câmeras de segurança aqui na rua sem saída. Nenhuma casa tem o equipamento pra gravar o que acontece na rua. Até que no domingo, um morador passava exatamente por essa trilha, quando teve uma surpresa. Se deparou com um corpo. Mesmo sem se aproximar muito, ele percebeu que se tratava de um corpo de uma mulher e de uma jovem, com cerca de 18 anos. A polícia foi acionada imediatamente. E quando os policiais chegaram aqui pra isolar a área, eles perceberam que havia uma carteira de identidade a poucos metros do corpo. O local exato, segundo os vizinhos, é um pouco mais ali abaixo. Então, se afastaram da rua pra jogar o corpo aqui. A perícia foi acionada pra descobrir principalmente a causa da morte. E mais, se essa vítima foi morta aqui mesmo, ou se o crime aconteceu em outro lugar e trouxeram aqui apenas pra desova. Só que pela distância, pela dificuldade pra chegar até aqui, a principal hipótese é que a jovem tenha vindo até aqui ainda com vida. Tá chegando uma pessoa aqui? Querido, o senhor tava aqui domingo, quando encontraram esse corpo aqui no terreno. O senhor chegou a ver alguma coisa? Ficou sabendo o senhor que circula por aqui? Não, não, eu tô sabendo hoje. Tô sabendo hoje porque o pessoal da empresa acabou de falar pra mim. Mas eu não circulo por aqui, não. O senhor nunca tinha visto algo parecido por aqui? Nunca, nunca. O terreno fica perto da casa de Graziele. E de onde ela sumiu no meio da madrugada, como o Cidade Alerta já mostrou. Esse matagal é muito grande. Se foi lá embaixo até o grito subir, é sinal que ela gritou muito alto. Isso, verdade, muito alto. Ela tava grito de pavor. Pavor total. Pavor total, entendeu? Mas a gente só escutamos, né? Surgiu então a informação de que outra garota, também de 18 anos, desapareceu nesta mesma região de Ferraz e Vasconcelos, na Grande São Paulo. Ela se chama Manuela. E, segundo os vizinhos, é uma garota tranquila e trabalhadora. Uma menina bastante ligada à família. Sim. A família, o vizinho, é uma ótima pessoa. Eu tô até triste com essa notícia. Eu tava sabendo, tô até emocionada. E quando os policiais encontraram esse documento de identidade, se depararam com o nome de Manuela, uma jovem de 18 anos. E o detalhe, a casa dela não fica muito longe daqui. Segundo o GPS, há apenas 350 metros. Eu vou me aproximar aqui do local exato onde o corpo foi encontrado. Inclusive, abandonaram as luvas da perícia aqui no chão. Tudo bem, senhora? Licença. A senhora chegou a ver o momento? Não, eu não cheguei a ver o momento. Eu não estava em casa. Quando eu cheguei, dois carros da funerária estavam ali, esperando, né? O pessoal vim pra retirar o corpo. Eles vieram até aqui, retiraram o corpo, colocaram no carro e levaram embora. Inclusive, tem mais luvas dos peritos aqui na frente. O que indica que essa área que eles vasculharam foi muito grande. Justamente pra encontrar alguma pista do assassino. Tentar entender o que aconteceu com a jovem. Uma das suspeitas, inclusive, que ela tenha sido vítima de violência sexual. A família de Manuela prefere o silêncio. Dona Ângela! Mas, em um aplicativo de mensagem, o pai de Manuela colocou uma figura com os dizeres. Luto, filha! Um tio confirmou que o corpo é de Manuela. Apesar disso, ainda falta uma posição oficial sobre a identidade do corpo encontrado. do corpo encontrado.